E aí Tá gelo aí, mano? F*** ele! Dá de moto! Dá de moto! Corre, corre, corre! F*** ele! Corre, f*** ele! Vai cada um pra todo mundo ir embora! Chega! Dá pra... Ele pode te fazer XP, não tem problema! Tranquilo! Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem pro reidoscoins.com.br